O Senhor é dentro deste dia. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dar-lhe mãos limpas e o coração puro? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, que esteja sempre convosco. Que Cristo seja Deus, que nos abriu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão a Deus por não sermos santos. Reconheçamos nossas fragilidades, nossas limitações, e seres humanos, e louquemos a misericórdia, o perdão de Deus. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei piedade. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei piedade. Ó Cristo, tem piedade de nós. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não fiz. Piedade, pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não fiz. Piedade. Senhor, tem piedade, pelo amor que sufoquei, pela vida que eu amei. Piedade. 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 Deus em misericórdia, tenha compaixão de nós. perdoe os nossos pecados e nos conduza ao dia, a salvação, a vida eterna. Amém.